Fala galera, beleza? Bom dia, eu já estou aqui para vocês mais um vídeo, essa vez um vídeo de... Eu esqueci o jogo. Project Drift. É sério, eu esqueci o jogo, desse branco, não é zero. Mas temos novidades, carros novos. Vamos lá comprar os carros. São dois carros novos da classe 8. Então vamos vir aqui na classe 8. Eu estou pensando em comprar carro por carro para a gente testar. A gente vê no que dá, sabe? Tipo, será que esse carro é isso? Será que esse carro é aquilo? Esse é bom? Esse é mais ou menos? Sabe? Bom, estamos aqui de fundo com o nosso Dodge Charger Daytona. Uma cor levemente inspirada no carro do Richard Pett. V8, quem foi Richard Pett? Richard Pett nada mais é do que o rei no filme O Carros. E, a nível de curiosidade, Richard Pett, que é um ex-piloto da NASCAR extremamente famoso, foi que deu a voz ao rei. Se você vê em inglês, se você vê algum documentário em inglês, onde tem a voz do Richard Pett e a voz do Richard Pett no carros, é a mesma voz. Bom, foram adicionados dois carros, no qual eu irei comprar um aqui, que acho que chama mais atenção. Que nada mais é do que, vamos ver quanto custa esse carro, que eu não lembro direito. Mas, foi adicionado agora aqui no jogo, a Mitsubishi Eclipse GSX, custa 450 ouros. V8, é difícil de juntar dinheiro nesse jogo? Não. Só assim, o jogo te dá 15 dias, então você fica farmando aí dinheiro e moeda, então, você entra pra ficar jogando, pegar a recompensa diária, você mesmo esperar, a cada 24 horas você já tem muito dinheiro. Então, assim, velocidade máxima desse carro é boa, aceleração também, o tratamento, não me lembro o que é isso, mas é bom, tá alto, e a travagem, né, que é os freios, tá bom. Vamos ver aqui, ó, Mitsubishi Eclipse. A GSX, pra quem não sabe, ela é uma Eclipse, é... já traçando as quatro, tá. Aqui no Brasil, nós temos, em sua maioria, a Mitsubishi Eclipse GST, que é 2.0, turbo, o T é de turbo, óbvio, porque se fosse de supercharge, algo estaria errado. Vieram pra cá, na sua maioria, as 2.0 turbo. Esse carro também é turbo, só que, tração nas quatro, ou seja, se venho algum desse carro aqui, é... pro Brasil, deve ser extremamente raro. se você já viu hoje, amanhã você não vê. Então, Eclipse aqui, GSX, acho que ela é até um pouco mais potente, que a GST, que a GST, se não me engano, tem seus 215 cavalos, eu não vou recordar, quem souber a potência exata da GST, comenta aí. E aí, caso você um dia for jogar, Need for Speed Pro Street, e precisa de um carro barato, bom de curva, bom de reta, mano, é 18 mil só, compra a Mitsubishi Eclipse, no Pro Street, é sério, é o carro nível 1, mais custo-benefício, de todos, potência máxima dela, tornada no máximo, 454 cavalos, eu tive uma, linda, linda, pena que, como é um carro nível 1, no Pro Street, não dá pra ir, é... muito além, sabe, acima da Eclipse, no Need for Speed Pro Street, eu recomendo você já usar um Subaru, que aí, já também, já é outro carro, que assim, você vai sair do ouro pro diamante, é... cara, não tem palavras. Esse carro aqui, só apresentando esse carro aqui pra vocês, talvez, vamos ver, vamos ver aqui em customizar, spoiler, vamos ver se tem algum spoiler interessante pra ela, já começa com os aerofollows de 10 metros, né, quem quiser pendurar uma roupa aqui, eu vou tomar aquele famoso lanche no McDonald's, né, ah, nós temos o aerofollows original, legal, legal, legal. bom, a Eclipse está preta, porque preto é uma das cores originais desse carro, então, eu vou deixar ela assim, mas, como eu quero ver, mais detalhes desse carro, deixa eu ver aqui, né, eu quero pintar esse carro, né, vamos ver se a gente consegue enxergar, vamos fazer ela vermelha, vermelha, será que ela fica legal? vamos ver, vamos ver, ah, o vermelho dá pra ver mais, assim, ó, ficou legal a vermelha, gostei, eu sei que está extremamente, né, meio, nichado já, o mar, assim, Eclipse é um carro legal, ainda mais em outras cores, mas o vermelho, é que se eu falar pra você que existe Eclipse branca, preta, cinza, ou, sei lá, verde, dessa carroceria, você não vai acreditar, agora, se eu falar pra você, pô, eu vi uma Eclipse vermelha, uma GSX, mas o GST, não importa, você vai falar, eu concordo, eu já vi também, e esse carro, eu já vi pessoalmente, era uma GST, uma GSX, não lembro, provável de ser uma GSX, estava extremamente fosca, né, pintura original, estava em uma oficina em que eu fui, o dono pediu pra pintar, meio carro, não sei porquê, não pergunta isso, não pergunta, não pergunta do porquê, mas o dono pediu pra pintar meio carro, e tipo, era lindo esse carro, era não, esse carro é lindo ainda, e, cara, é extremamente baixo, esse carro, a Eclipse, o AV8, você está exagerando, a Eclipse não é tão baixa assim, cara, pra você ter uma ideia, eu tenho 1,76m, 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 só uma pessoa mediana, não sou um cara alto nem baixo, só uma pessoa mediana, eu do lado desse carro, eu sou mais alto, assim, qualquer um, o seu primo Juninho, de 12 anos, é mais alto que esse carro, se ele ficar do lado desse carro, tipo, se ele chegar assim, a Eclipse está parado aqui, para aí aqui do lado, mano, eu estou falando demais desse carro, porque eu tenho algumas vagas lembranças com esse carro, obviamente, esse carro veio, aparecer em diversos jogos, em uma certa franquia de filmes aí, que estamos cansados de saber qual é, mas, próximo vídeo se pá, vamos testar ela, descendo a montanha, e é isso, espero que vocês tenham gostado, não mais é isso, valeu, falou.